E ele é no... Agora que eu queria virar o tempo, ele ainda tá fora, né? O que é? O que é o meu patrão, né? Então vamos lá. Aí pessoal, daí eu vou pedir que, se possível, todo mundo passe pro lado de cá, tá? Que tão lá. Todo mundo venha pra cá, pro trabalho de conjunção do cavalo. Quanto mais silêncio a gente tiver, melhor é feito, entendeu? Observar o que vai acontecer. E aqui de fora eu vou explicando pra ele como ele tem que fazer, tá? Então agora você vai deixar ele, tenta vir nele, tenta pegar ele no cabreço normal. Toca ele, não quer vir, toca ele. Deixa ele no ar sozinho, ele vai descobrir bem machador. Mais picado, bichão. Toca, não dá moleza pra ele. Não quer vir, não dá moleza. Faz que ele não dá. Isso. Você tem que passar a mão nele, ele tem que deixar. E que ele toca no cavalo, tava no sincone. Agora vai na cabeça dele, vira de frente. Vira de frente, olha, ele não quer ir. Se ele escapar, vem se toca ele de novo. Toca ele de novo, tá escapando. Vai embora. Deixa ele andar, não dá. Põe pressão, agora não vem pra ele parar mais. Deixa ele cansar. Quando o cavalo é muito chato, nervoso, tem que jogar uma corda na garupa dele pra ele sentir que não quer vir, então vai embora. Ele vai descobrir, pô, mas eu ando, eu ando, eu não fujo desse cara. Não, pode tocar, pode tocar. Tem que fazer ele sofrer um pouquinho pra ele sentir. Cuidado com o pé, fica sempre no osso saco dele ali, que seria no meio da barriga dele. Sempre a posição melhor pra você tocar o cavalo. Ali, ali, outro lado agora. Isso, vai lá. A leitura é o seguinte, ele tem que, ele tá com aquele um pecho cerrado, firme, tá vendo? Com as orelhas muito pra frente. Ele tem que jogar uma orelha pra você, abaixar a cabeça e mastigar. Quer dizer que eu perpunto, eu sei, quero ficar lindo. Pra mim tá bom. Essa leitura é importante que vocês entenderem. Viram ali, irmão. É importante vocês verem essa parte aqui que o cavalo tá começando a seguir. Dá uma acordada nele quando ele começar, ele enxalar, dá uma pegada na garupa dele. Primeiro que ele pauta. E aí ele pauta na cerrada ali, né? Quer dizer que ele pauta. Tá pela vida que a gente pauta. Vamos dizer. É isso que eu não vejo. Vai. Ô, ô. É isso mesmo. Ali você tira a pressão e aqui você toca ali e tal mesmo. Olha lá. Mas dá uma acordada nele pra ele entender que ele não acordar nele. Fica um ali, ó. Se ele quiser passar ali... Vai passar de novo. Porque ele quer escapar. Mas daqui a pouquinho ele vai... Tá bem... Ele já tá se entregando. Olha lá. Já tá fechando o círculo. Entendeu? Isso é bom pra mim observar. Todo mundo que tá fazendo isso, vai entender. Agora vai tirando a pressão dele. Vai tirando. Deixa ele parar. Deixa ele parar. Chega na frente dele. Ele já tá meio... Não tem mais problema. Isso. Ele já tá olhando pra lá, mas tá com você. Põe a mão por baixo da ganacha dele aqui, ó. Traga assim pra você, mas não tenta pegar. Olha lá. Ainda ele quer dar uma taça no meio do ovo. Põe a mão por baixo da ganacha dele. Isso. Ele já vai deixar. Ó. Bem teimosinho. Isso é um pouco característico do manga larga, sabe? Do puxão inglês. Olha, ele já ficou mais calmo. Cada vez ele tá mais calmo. É importante isso. Isso aí, olha, ele já mastigou ele. Se vocês não terem, ele já mastigou e virou a cabeça pra ele. Entendeu? Então agora seria o momento devagarinho passar a corda nele e pegar ele. É legal, em termos de demonstração, ficar fazendo o cavalo, ficar vivendo atrás da gente. Mostra pra ele. Passa a mão de novo nele. Entendeu? Ele é teimosinho. Mas ele tá com você aí, porque ele podia muito bem já ter fugido de novo. Ele fala, não, eu vou, mas também não exagero. Entendeu? Isso. Isso. Ele vê que é melhor, mas não pegar ele. Fiquei de frente pra ele, olhando pro chão. Isso. Isso. Agora volta, vira pra ele, passa a mão e sai fora. Tá? E porém ele com você. Passa a mão, um pouquinho, dá uma coçadinha e sai fora. Quer dizer, ele parece, pô, demora mais, mas na verdade, tudo fica mais fácil depois. Ó, ó lá. Agora para. Ó lá, nosso tibouro. Pô, esse cara aqui... É mais ou menos isso, entendeu? Não tem outro mesmo? Exato. Não tem outro, é contigo. Aí você pega nele e pega e para aí, fica aí no olho no peito. Agora para, não mexe mais. Ó, ele vai lá e quer saber, ué, porque você parou. Aí mexe de novo. Agora para. Ele vai tirar de novo. Mas olha só. É isso aí, eu falo, pô, mas o cara para. Agora, se você sair, vai você sair virando para dentro dele e virando o corpo para lá. Tipo, vira para a tua esquerda. Não, não. Aí para a tua direita. Vai virando, vai virando. Passa a mão nele e sai. Passa a mão nele. Isso. Passa a mão e sai para a tua direita agora. Ó lá. Aí eu comecei a atrair você. Aí você já pode parar e já mostrar o cabelo dele para ele de novo. Ele pode querer fugir. E você vai ali, devagarinho, passa a mão nele e aí você coloca o cabelo dele. Ele vai querer fugir, porque a mão é larga. A mão é larga, tem uma olhinha. Ah, bichão. É, mas é assim mesmo. Não é mais galerãozinho, dominante do menino, mas olha, ele vira de frente. Ele olha esse monte de gente aqui e fala, pô, mas o que está acontecendo? Chega ali e só pega nele, sabe? Um pouquinho, para ele não fugir. Ele já não está mais ligando com a presença, não está mais estranhando. Aí agora você para e isso, ele quer ficar com você. Então aí a doma dele vai ser fácil. Que bacana. Apesar que ele não quer fugir de você, mas não quer te entregar o cabresto. Ali agora você vem com a cabeça no piscinho meio na tua perna e vai mostrando para ele. Talvez já quando colocaram o cabresto nele para trazer, para fazer alguma coisa, tem que pegar com força e ele tem medo disso. Ele tem que entender que daqui para frente vai mudar. Então, por isso que é legal, quando você está no campo e vai pegar algum cavalo, já vem enfiando a cabeça no cabresto. Nesse sistema fica assim. É fácil, chama, qual que é o lugar que você vem aqui, olha. O cavalo vem. Entendeu? É mais ou menos isso, como a gente trabalha desse jeito. Eu gostei. Aí a gente vai nas propriedades lá na Europa, nos Estados Unidos, e tem um cara só lá unida de 40, 50 cavalos para mexer. Cara, vou pegar o cavalo tal. Vai lá, aquele lá. Eu vou, vem cá. O alinho vem. Ele fala, pô. É que nem para chuva, ele vai, vem cá. Chama a rua e vem. Chama o outro. Está passando a mão, está claro, não, não, não. Isso. Isso. Aí, isso. Vai lá no pescoço e tenta segurar ele ali, meio na mão. Aí. Isso. Agora, por baixo, dá uma seguradinha. Isso. Aí. Sem violência. Isso aí. Pronto. Ele já está. Agora, anda um pouquinho assim com ele. Isso aí. Olha, olha que beleza. Agora, para. Passa a mão nele e põe o cabreço do jeito certo. Não, mantenha essa mão aí. Não é o ideal assim. Mas não quer dizer que o serviço não está bem feito. É que ele é um cavalo resistente. E passa num canto. Uma pedra de um lado, uma pedra do outro. Então, pegando assim, acaba o trauma, facilita o trabalho e acabou. Agora, nós vamos ensinar ele a andar com ele ali. Isso. Olha, parabéns. Não vamos dar uma salva de palma ainda, porque é um cavalo ainda. Mas não gostei do jeito. Está fácil de pegar mesmo. Agora, passa a mão nele para ele ver que é gostoso. Fica com a cabeça e tal. Olha a tranquilidade. E diga se passar no cavalo bonito, né, pessoal? O cavalo bem aprumadinho. Aí, vamos embarcar aí. Tem uma... Isso. Vamos embarcar esse cavalo ali. Isso. Aí, sempre que ele quiser resistir no cabreço, você vai soltando o cabreço. Ele vê que não tem resistência. Tá? Agora, você puxa ele num passo para frente. Se ele vir... Ótimo. Você virou? Muito mais bravo, muito... Ele demonstrou ser muito mais bravo que a erva, mas obedeceu mais fácil que a erva, que era mansa uma hora ali, apesar de que ela aprontou, mas estava ele sendo mais rápido. Puxa de novo para frente. E se acaso ele puxasse, o cavalo não viesse. Ele tem que fazer com que ele trabalhe. Agora, você vai virar de frente para ele e vai pedir para ele dar um passo para trás. Aí. Tá bom, tá bom. Entendeu? É importante. Aí, se você conseguir cortar um pouquinho o cabelo, para sair um pouco dessa ponta do nariz dele, e ali, se a gente precisar dar uma pegada, pode machucar, porque ali tem uma cartilagem um pouquinho mais para cima. Esse é o ponto ideal ali. Tá caminhado. Tá caminhado. Vem que ele se entregou legal, tá tranquilo, tá com você, vai soltando a corda e isso aí, e deixa ele vir. É isso que a gente quer. Claro, a gente não vai ficar andando com um cavalo que se cada um cumprindo, mas é para mostrar para ele que ele tem liberdade, se ele quiser ir embora. Agora, para ali no centro, pega ele de novo. Agora, vamos amansar de toque. O que você vai fazer? Essa corda sempre solta, mais solta, tá? Isso, mais solta, isso. Para ele que quiser escapar, ele pode escapar. E se ele for escapar, você vai dando corda para ele. Agora, você vai pôr todas essas cordas na tua mão. Você é destro ou é canhoto? Direitinho. Você é destro. Direitinho. Então, põe toda essa corda na tua mão esquerda. Só isso. Enrola ela e segura só a ponta. Se ele for puxar, você vai segurar a ponta e deixa que ele vá embora. Deixa a tua mão direita livre. Com isso. E põe essa ponta, essa corda na tua mão aí. Separada. Isso aí. Se ele escapar, você solta a corda. Entendeu? E com a tua mão direita livre, isso. Vai passando a mão mesmo. Começa aí, vai lá na garupa, volta. Isso. Isso. Volta. Passa a mão embaixo. O garanhão, o pior lugar que tem para pegar é na virilha dele ali. Por quê? Porque é um ponto onde os outros cavalos pegam ele para disputar o território. Então, instintivamente, o mesmo instinto que ele tem que virar, que ele nasce para impastar, ele tem esse instinto de proteger a virilha dele. Que é um ponto vulnerável onde os animais tentam pegar. Não é, mande. E para com a mão aí. Para com a mão aí. E deixa ele... Vem ali e para com a mão. Isso. Não tem problema. Ele não vai morder. Deixa aí. Mas mantenha a mão aí. Se ele baixar a cabeça, você não está nem aí. Isso. Ele não... Ele vai ver que ele foge, mas não foge. Ele só recura. Então, o grande problema ali é a disputa do território. Ele vai ver que, na verdade, você não vai pegar a mão dele. Vai por trás da... Na frente do antebraço dele, por trás do antebraço. Não, por trás da vida. Por trás da parte. Na parte de trás do antebraço. Isso. Aí ele gosta. E para com a mão ali. Ele vai mexendo e vai caminhando com ele. Aí. Aí ele gosta. Aí. Vai caminhando. Vai caminhando. Isso. Agora vai abaixando. Vai abaixando. Pode ficar de baixo. Pode abaixar de joelho. Isso. Vai abaixando. Isso. Aí. Sem problema. Ele vai te dar a mão já já. Soltar devagarinho. Pronto. Aí. Não mexe mais aí. Agora. Daqui a pouco ele vai... Agora vai para a roupa dele. Qual é o segredo? Você vira ele. Para ele. Com as suas costas nele. Certo? E aí você não te pega nunca. Não tem como ele te dar um coito. Certo? Você ficar nessa posição, ele te pega. Se você vira um pouco mais, o seu corpo ao contrário. Aí ele te pega. Aí ele não te pega. Ele não consegue. Aí você vai passando a mão por dentro da perna dele. Não por trás. Pronto. Ele vai te estranhar. Eu aqui. É o outro cara. Você viu a aviação dele no começo? Ligo. Ó. É diferente da dele. Mas eu vou mostrar para ele. É só a posição do corpo ali que eu quero mostrar onde que é. Você viu a confiança que ele inspirou nele e ninho ele não tem confiança. É o outro cara. Calma. Deixando ele me cheirar. Ele tá mais confiante nele que mexeu nele do que ó. Põe esse aqui para trás. O corpo tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Vamos lá. A posição que ele não te pega, disse eu, é aqui. Você vem aqui. A mula pega, tá? De mula, eu tô salvado. Assim ela pega menos também. Ele tá um pouquinho chatinho comigo aqui. Ele não quer ficar do lado dele. Eu vou precisar de um cavalo do mar, eu tenho que parar aqui nele. Ele tem que achar que aqui é bom. Então eu paro o camão aqui, ó. Essa posição aqui. Aqui ele não te pega, ele só consegue fugir de você. Se o cara precisar casquear esse cavalo, já tá manso de mão. Então você vem com a corda aqui, pode até deixar solta. Porque aqui, se ele vier te dar um coiso, uma pegadinha aqui, a perna dele vai tá lá. Tô com a perna aqui, ó. Ó, a perna dele vai tá lá. Ele não consegue. Então ele não consegue. É só um puxãozinho. Aí você dá uma pegadinha legal também, porque ele vai ver que não tem que tá dando coiso na venda. Olha, tá vendo? Tá mais fácil com ele, porque ele já... O cavalo já tá mais confiante com ele. Aí. Pode soltar a corda, bater aí. Nem liga. Isso. Agora com a corda na tua mão direita, vai lá na garota dele, dá uns tapinhos, vai ter aqui. Olha que interessante como ele deixou. Ele viu bem. Não digo que é necessário, já no início. Pensando lentamente. Porque você vai ter todo dia pra mexer nele. Mas aqui a gente quer fazer uma demonstração que mesmo o cavalo, no primeiro dia, ele tem que dar a mão, tem que dar o pé. E ele, na verdade, não tá sendo agressivo. Ele só quer assim. Entendeu? E aí dá pra lançar ele, ele dá o pé, se ele for muito coiceiro no começo, é com corda. Você sabe pegar o pé com corda? Alguém já pegou? O pé do cavalo com corda? Passar a corda. É. Sim. É um jeito de fazer também quando a gente não tem muita confiança no começo. Entendeu? Eu uso um artifício assim, geralmente pra burro e mula, que são muito bonas pra acertar a gente. Você não tem uma capacidade pior que ele vá. É mesmo. Mas esse cavalo é... Olha lá. Tá vendo? A corda tá frouxa. Olha lá. Pronto. Aí. Quero fotografar esse negócio aí, pessoal. Soltou. Muito bem. Agora põe devagarinho o chão. Aí. Agora sim. Essa sala de palma é um pouquinho de... Pra ele estranhar. Agora é o seguinte. Vou te dizer que oito anos vai montar. Não sabe. Vai montar e põe a mão na cabeça. Primeira coisa que o cavalo é tirar. E às vezes naquele lado, ele faz assim, dá uma cabeçada na pessoa. Alguém já levou a cabeçada de cavalo? Então. Por quê? Porque ele já pôs a manta no cavalo. O cavalo tá ali, ó. Olha lá. Por quê? Porque ele tem uma confiança. Ele tá olhando lá a égua, mas tá respeitando ele. E outro garanhão, até domado, já sabe que tava doido. Ele não ia deixar nem ensinar. Todo mundo conhece um garanhão assim. Esse vai ser um garanhão que vai respeitar ele. O Deus vai respeitar, por mais que ele tenha vontade lá a égua, onde tá ali, ó. Ele só tira o olho da égua. Olha lá. Já veio pra ele. Olha lá. E a gente tava comentando, né, Dirceu? Que essa égua aí, esse cavalo ia dar trabalho, né? Porque pra pegar ele no mato, lá você falou que não foi fácil. Mostra pra ele. Deixa ele... Ele vai estranhar a hora que ele vê isso aí, ó. Ele fala, pô, o que que esse troço aí? Vai andar pra trás. O problema é que não puxa ele. Deixa que ele vá pra trás. Deixa que ele vá pra trás. Isso. Ele fala, pô, ficou pra trás e não deu nada? Eu não preciso ir pra trás. Então, um cavalo que tem problema de não deixar pegar na orelha, eu vou trazer ele pra cá e vou tentar resolver esse problema, tá? Mas tem que entender o seguinte, cada vez que eu for fazer um procedimento dele, não é pra pegar na orelha. É pra pedir pra ele deixar fazer o procedimento. E a orelha dele é pra pegar. A orelha dele é pra receber carinho, no ponto de vista. Então, eu vou pegar esse cavalo e vamos fazer ele dar a orelha pra gente, tá? Mas depois tem que continuar com isso. Porque não adianta eu ficar do tamanho da orelha. Não tem problema. Aquele dia o que ele solta, fazendo? Não, ele é amarrado. Ele é amarrado. E é a pior, né? Porque um cavalo amarrado, concorda comigo, que quando ele é o único jeito, ou ele foge ou vai pra cima de você. E se ele vai, às vezes, pro outro lado e a corda passa, pega a gente. Então, o domador tá em constante perigo pra domar o cavalo. Desse jeito, aqui a Simone doma 3, 4 por dia. Aí chega 20 cavalos pra você domar no mês, e você doma 20, porque uma hora cada um, todo dia um pouquinho, tá o cavalo domado. É, na realidade, o sol amarrado, ele tem que se detender. Eu acho, assim, que na realidade, o cavalo amarrado, ele tenta se detender, assim, tanto do bussal, que ele nem presta atenção no que está fazendo. E ali ele tá junto ali, direto. Exatamente, aí. Tá ensinando o cavalo que tá mais forte do que a erra, que ele discuta, que o cavalo vai ter problemas, e o claro, então, não vai pegar, não vai um outro no outro. E o cavalo nem tá se preocupando em sair do bussal, sabe? Pode estar com ele. Se ele tá agendando, ele vai andar pra ovelha. Agora ele estranhou. Agora ele estranhou o aperto, mas tudo bem, ele fez o certo. Deixou o cavalo ir, voltou. Agora é dar uma caminhadinha com ele. Entendeu? Não apertar tanto, porque não precisa. Agora ele vai estranhar ali, a soltada. E ele já sabe o que vai acontecer. É o que ele estranhou. Tá pronto, ele já. Entendeu? Tem uma curiosidade que o Reinaldo é de Curitiba. Aí ele me conheceu através da internet e tal, e queria fazer um curso. O curso que tinha era aquilo. Ele veio de Curitiba fazer um curso aqui. E aí ele disse que veio porque ele viu um vídeo. Não dá bem que ele viu aquele. Eu tomando um cavalo malacara, bonito, e tinha um rapaz que veio fazer estágio comigo lá da ilha, fizeram todo esse trabalho. E eu falei assim, ó, pode montar que eu garanto. Né? E o cara fazia assim pra mim com joia, assim. Se vocês olharem o vídeo, é meio engraçado. Pode montar que eu garanto. O cavalo abaixa a cabeça, murcha as orelhas. Eu falei, ah, foi fulgando. Ele olhou, ele falou, pode montar que eu garanto. Ele pôde o pé no frio, montou o cavalo, saiu assim, o meu e tal. Daí soltei o cavalo. Vamos lá, vamos abrindo, né? Eles descobriram que foi que esse cavalo não viu, não fez nada. Aí ele me viu, ele me viu um outro vídeo. Eu falei, não, pode montar que eu garanto. O cara pôde o pé no frio, passou por outro lado, pra eu morar por água numa cabanha. Aí ela, tem o vídeo daqueles pulos lá? Não. A égua abaixou toda, cara. Mas olha, dá-lhe por lá. Aí tu não sei o outro. Na hora eu não vi. Primeiro eu tava com uma história daquela boa. E na hora que ele foi colocando, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Coisa, quer dizer, a égua saiu aqui. Claro, a égua tem que ficar tarde. Então no começo, foi muito, vocês olharem muitos vídeos mesmo, que eu tô de fora. Mas eu sei, que muitos aqui, como você sabe, mesmo de fora eu não vou pegar. Certo? Mas, o ideal é no domo de corda. Aí ele já tá aqui, agora nós vamos passar a corda pela garupa dele, no peito dele ali. Tá? Ainda ele tá meio chatinho aí, mas daqui a pouquinho ele vai. Passa a corda pelo lugar, por cima da cela. Na verdade, esse é o exercício da corda, que não tá zerando de corda. pode pegar. Puxa, passa por cima dessa corda. Isso. Vai puxando. Vai puxando. Agora traz ele aí. Agarra as duas cordas. Agarra, agarra, isso. Agarra ali. Isso. Não, mas segura as duas. A laçada ali. Segura essa laçada que você deu aí. Isso. Não deixa ela agir ainda. Puxa ele. Isso. Puxa ele. Tá? Não vira tanto assim. Não vira pra trás. Vira pro lado. Porque aí ele roda a garupa. Ele tem que aprender. Não, aí ele roda a garupa. Você sai aqui, ó. Visteu. Assim, você só sai de garupa. Aí vem aquele cavalo que só vira a garupa. Você vai andando pra cá. Pra cá. Isso. Ali. Olha lá. Ali saiu com a mão. Continua. Sai do centro pra fora. Isso. Senão ele vira só a garupa. Não é isso que a gente quer. Ele tem um cavalo que fica só virando o cavalo pra lá e pra cá. Você perde o controle. Isso. Isso. Agora anda pra frente um pouquinho. Vai puxando ele devagarinho. Tá a mão aí. Isso. Por que tá a mão aí? Porque ele não tá agindo ainda. Pra ele ceder a nuca. Entendeu? Vai lá. Vai andando. Chama ele. Isso. Ele vai entender já já. Isso. Ali. Ali. Agora vai saindo pra cor esquerda lá. Tem que ir por ela não pra trás. Olha lá. Você rodou na nuca. Se você puxar ele aqui, sempre a nuca sai. Venha pra frente. Ó. Venha pra frente porque ele vai virando a frente um pouquinho. Isso. Ando um passinho. Puxa ele pra tua direita. Ando um passinho. Isso. Isso. Aí. Olha lá. Aí. Aí já vai cruzando a mão. Isso. Aí. Vai cruzando. Não fecha. Isso. Aí. Agora ele tá seguindo. Aí. Agora vai soltando essa tua mão. Vai puxando a corda pra ele ceder o pescoço. Aí. Aí. Já cedou o pescoço. Já amoleceu. Isso. Mas não fecha ele na posição. Ó. Aí. Olha o pescoço dele. Ó. Isso. Aí você para. E aí você vai encurtando isso aí. Vamos amolecer ele sempre. Isso. Aí. Aí. Agora vira ele. Mas não fechando o círculo demais. Isso. Aí. Isso. Aí. Vai abrir pra cá. Isso. Isso. Pra ele andar pra frente. Ele tem que andar pra frente. Senão ele aprende a sair com a garupa. Aí sempre descapa de garupa. Você vai fazer aquela hora que tá rodando a garupa. Dando um brindado e todo mundo tá perto. A garupa é um outro exercício que nós vamos fazer pro cavalo obedecer. Isso. Ótimo. Isso. E você sempre coloca a tua cabeça pro lado. Porque se ele empinar, ele vai pro lado dele e você fica aí. Isso. Eu gosto de dobrar o joelho. Isso. É mais seguro pra você. Isso. Aí. Soltou. É isso aí. Ele já trabalha nessa posição. A hora que você põe o embocaduro, ele vai ali. Ele vai assim. Entendeu ali, Simone? Entendeu ali, Mauro? Não é fácil. Não tem aquele negócio que os caras fazem. Terem um jeito que o pessoal costuma ver. Ah, vou dizer. Não vem pra trás. Vem pra frente. Senão ele vai sempre sair com a garupa com você. Ó. Pra cá, ó. Isso aí. Vem puxando. Não tem problema. Ele tem que entender que ele tem que ceder o peito. Por quê? Porque se você pôr a perna aqui, ele vai sair pra lá. Entendeu? Vai puxandinho. E assim, usa, troca as mãos. Coloca com a mão esquerda ali, segurando esse nó aí. Troca com a mão esquerda aí. E puxa a mão direita à cabeça dele. Aí. Isso. Vai puxando ele. Isso. Vai virando à frente dele, devagarinho. Olha, já começou a virar à frente, ó. Olha lá. Agora eu tô preocupando. Vai saindo pra frente agora. Vai saindo pra frente, Simone. Isso. Vai saindo. Vai chamando ele. Isso. Aí. Agora você já pode ir acionando a corda pra ele ceder o pescoço pra você. Vai acionando. Vai puxando mais aí. Já cedeu. Já cedeu. Isso. 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 Não sai pra trás, né? Sai pro lado. Fica mais fácil pra ele e pra você. Você pode aceder um pouquinho mais. E devagarinho vai tirando essa mão esquerda dali. Você vai trabalhar com uma mão só. Isso. Venha vindo pra cá. Venha vindo. Não vai isso. Aí. Aí. Vai acedendo mais ele. Vai acedendo. Aí. Olha lá. Olha a posição dele, ó. Ó. Existe um jeito ali de fazer. Deixa eu tentar mostrar ali. Não vai lhe dar nenhum. Eu tô fazendo ele aqui. Tá acertando o trabalho. Ele tá estranhando o ouro aqui. Ó. Aqui eu quero. E aí dá uma pegadinha aqui no lugar da mão. Olha lá. Entendeu. Olha lá. Olha lá. Posicionadinho. Tá com a postura. Tá vendo? É. Postura no lugar. Olha lá. E essa brigada que eu dei, Cláudio, ele brigou por quê? Porque ele não queria ir, Cláudio, não quer ir, então vai ficar pior pra você. Aí vai, opa, deixa que ele tá melhor. E olha aqui, né? Essa é a posição. E ele vai ficar com a posição natural aqui, assim. Por isso que a gente, não sei se vocês viram aqueles vídeos, aqueles caras exageram, aqueles caras tendo cabecinho lá no chão. É esse trabalho aqui. Livre. Se a gente tentar amarrar e deixar na cocheira, ele não vai. O pescoço fica duro, assim. Se for o irmão no pescoço, ele fica duro, mas ele vai pesado. Parece que ele leve de boca, porque ele tá assim, mas na verdade ele só taca o pescoço duro mesmo no lugar. É que nem aquela história, assim, que tem uma mulher assim, ó. Assim. Na rua, assim, você fala, ó, gostosa. Gostosa do tamanho. Sabe aquela história? Então você fala, pô, já tá na posição. Mas não é, porque na verdade é aquela posição que você deixou o cavalo, pô, o cavalo frenadinho, daí você vai dizer que ele tá duro ali. Se ele tá duro ali, na verdade, parece que ele tá leve de boca, porque ele tá assim, mas na verdade você perde ele. Entendeu? Olha aqui, ó. Ele não quer vinho, ó. Ó lá. Aí você puxa, agora ele vem. Ó lá, ó lá. Ó lá. Tá vendo? Dá uma mostra pra ele, ó. No pé vinho, leva uma pegada. Daí ele, ó, é. Agora você vai tirar essa corda, porque ele já tá na posição. Ele é bem facinho de mexer, né? Ele parecia um brabão. O que ele vai fazer agora? Ele vai colocar a corda pela garupa dele, vai saindo de perto, o cavalo vai dar uma zedada no momento que ele nunca viu isso. E vai soltando a corda do lado de fora dele. Segura só isso. E deixa ele, deixa ele brigar aí. Ele vai brigar. A intenção não é que ele ande, sabe isso? Ele sinta a corda. Aí você vai andando, vai andando com ele e vê se ele vem junto. Isso. Não deixa puxar. Se ele quiser, tem que reunir o cavalo, né? Isso é a forma de a gente reunir o cavalo. Com mais, com mais, com mais, é... Se a gente tá lá, o dedo é esticadão, com o seladão, assim, a gente vai todo o cavalo da volta assim. E a gente vai reunindo ele. Facilita o movimento. Ele baixa a frente, anda o corpo posterior dentro da massa e levanta o lombo ali. Ele anda firmidinho. Então, quando você for montar, o cavalo já tá posicionado ali. E o que que é? Facilita na corda. Ele já fica manso de perna. Já fica manso de tudo, ó. Deixa ele fazer ali um... Servicinho do ego. Vai acompanhando. Não tem problema. Já vai almoçar. Agora, vai puxando ele pro teu lado aí. Isso. Ele viu que não tem saída. E ele vai ceder ali. E por que ceder? Porque daí você põe a perna agora ali fora e ele entra pra dentro. Isso. Faz ele andar. Isso. Faz ele andar. Isso. Faz ele andar. Puxa a frente e depois puxa a garupa. Primeiro faz ele andar à frente. Um passo pra frente. Puxa a tua mão esquerda. Isso. Puxa e ele vai andar. Se ele não andar, você faz ele andar pra direita tua. Pra esquerda. Isso aí. Aí, aí. Agora ele andou. Agora vai andando. Isso. Vai puxadinho. Vai andando. Faz ele andar. Puxa a frente dele. A frente tem que puxar. Isso. Aí. Aí. Aí ele vai cedendo a garupa. Aí. Aí. Isso a gente chama garupa dentro. Porque a gente precisa da garupa do cavalo pra... Isso. Ele tá caduando lá. Aí, ó. Aí, ó. Agora cedeu a garupa lá. Tá vendo? A garupa para, vira frente. É isso que eu quero no cavalo. Aquilo que a gente fez na égua lá. Isso aí. A garupa para e vira frente. Ele cruza a mão, ó. Tá vendo? Ó. Vai cruzando a mão. Já prendeu a espinar. Aí, como se for montar aqui, você pôs a perna nele. Já sabe o que é isso. A garupa para e vira frente. É que a garupa... A mão você traz a frente. Para a mão aí no lugar. Isso. Mantenha ali. Não vai puxando ela. Só segura. Aí puxa a frente. Aí. Pronto. Deu. É isso aí, ó. Se quiser, ele vai fazendo assim. A hora que eu paro a garupa dele, ele vai parar. E põe a frente para andar. A hora que eu solto a garupa, ele vai obedecer. Também vai para trás. Você tem que pensar assim. Se você fizer assim, ele não tem como virar assim. Não vou dar a garupa. Então, se eu fizer isso aqui, eu viro a garupa. O que eu tenho que fazer? Você vem para cá, ó. O cavalo está aqui, ó. Eu não venho para trás. Eu venho para cá. E a garupa vai ter ele debaixo do cavalo. Aí. Pede para parar. Puxa ele o passo para frente. Só um. Isso. Mais um. Um. Isso. Agora, vai chegando nele e vai pedindo para ele ir para trás. Aí. Ou. Veja que foi mais fácil que a erra. Temos que contratar o de seu para ir junto nos cursos. Para ele ficar mais fácil para mim. O cavalo, quando entrou aí, foi. Vai apavorar. Tentou arrancar a cerca ali. Isso aqui, ó. Está ligadão. Agora, puxa ele para a sua direita. Mas não para trás. Olha, a sua direita, se você... Isso. Aí. Ela saiu para frente. Tá? Para. Agora, para a sua esquerda. Isso. Olha, foi com a mão antes. Isso. Parou. Tá. Agora, nós vamos pôr o... Olha, é assim, ó. Você joga a corda no chão. Ele não vai para lugar nenhum mesmo. Só vai atrás de você. A tua mão direita, a corda. A rédea fica na tua mão. E o jeito mais fácil de fazer isso é a tua mão direita na rédea. Na cabeçada. Isso. Isso. Aí. Mostra aí. Mostra. Você empresta. Vai pôr. Espera a tua mão aí. Espera. Ele vai deixar. Aí mostra para ele. A pressa, se ele fugir para trás, tudo bem. Está solto o cavalo. Ele quer pôr. Porque ele está pedindo. Aí você entra com a outra mão ali, na boca dele. Que, pô, mexer na boca de um cavalo que nunca foi mexido. E aí eles ficam meio assim. É assim mesmo. Não tem problema. Segura um pouco no cabresto ali. Puxa ele para você. Assim mesmo. É assim mesmo. Ele já está lá e na boca dele já está lá. Sem pressa. Isso. Deixa que cuide. Eu vou ali ajudar ele ali. Eu vou ali ajudar ele. 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 E assim ficou pronto. Vamos lá. 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 Tá vendo que você tem mais domínio dele ainda, olha, olha, o cavalo aqui tava louquinho aí, olha. Passa pra você. Aí, agora pede pra parar. A parada dele ainda tá muito... Moleço ela pra cá, olha lá, ela quer brigar um pouco? Olha lá, tá fazendo ela aqui. Olha lá. Vamos fazer outra aqui. A parede vem com o apetite. Ela já vai acostumando com a embocadura. Ó. Tá vendo que eu tô com a embocadura. Ó. 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 Ela não aprendeu porque naquele, ela não ensinou a recuar, talvez no cabreço. Aí depois eu vou te ensinar ela a recuar no cabreço. Então, vou charretear ela aqui. Ela recuou, você sofre. Ela vai entendendo. Se eu pedir ela, ela vai recuar aqui, pedir aqui e espera. Olha lá. Soltei. Ela já entendeu que se eu pedir ela... Olha lá. Entendeu aqui? Olha lá. Mas olha, não estou fazendo força. Estou fazendo um pezinho. A hora que ela quiser andar, eu solto. Relaxado. Opa. Então é pressão e alívio. Pressão e alívio. É o que a gente vai usar a vida inteira no cavalo. Olha lá. Olha lá. Um, dois, um. Não deu até mais. Entendeu? E olha a cabecinha lá embaixo. Entendeu? É isso que eu quero. Então, o que o Leon Carlos quer dizer é o seguinte. O outro cavalo melhorou o movimento porque ele teve toda uma preparação e uma iniciação com aquele trabalho para facilitar ele fazer os movimentos. Então, mas nada é perdido. Aqui a gente começa a mexer de novo e tenho certeza que ela alcança e passa ele também pela morfologia dela ajuda muito, tá? Na hora do coquetel. Só a frente. Aí eu paro aqui. Olha lá. Só a frente. Tá vendo? Então, tem cavalo... Então, aqui prova, né? Que o... Esse sistema deixa o cavalo parado. Você viu que ele aceitava o policial e tipo de outra forma, quando o palanque ia para montar, o cavalo quer achar um vídeo por vídeo. E a gente ensina o cavalo a ficar parado. Ela já tem a data, né? Não quer esperar. Ela quer vazar. Mas isso é proveniente de montar mais rápido. Então, vamos lá. É um problema a mais que a gente tem para resolver quando a gente tem que aceitar. Aceitar. a montaria. É assim, então. Puxa. Aí. Se ela andar, é uma pegada para trás. Isso. Ela já tá começando a entender, entendeu? Esse é o trabalho. Dá uma pegada para trás. Isso. Aí. É esse o trabalho de se o cavalo aceitar a montaria. Aí sempre puxa para um lado, não deixa o cavalo embora para frente. Talvez para a esquerda melhor. Isso. E não puxa tanto. Puxa com a mão para frente. Isso aí. 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 Ela tá um pouquinho dura. Ela pode querer reagir. Aí. Mas, às vezes, o cavalo, a genética fala mais alto, né? Os cavalos que têm boa genética, eles são mais parte do lado também. Você pega um cavalo no tício, que você não sabe, sempre vai dar uma pegada também. Os cavalos com genética, eles facilitam. O outro lado agora, devagarinho. Vejam que o bridão já deixou ela mais posicionadinha. E ali a posição da mão dele lá. Uma mão tá lá no pescoço e a outra mão tá puxando. Ele não colocaria tanta pressão na roeda de fora. Menos um pouquinho. Pra ela entender que você encostou a rede aí, ela tem que entrar. Depois, você vai apurando o exercício, entendeu? Aí, com o tempo, ele vai começando a puxar mais a perna de fora e a de dentro só vai segurar ali. Você veja o que eu quero dizer é o seguinte. Olha como o pé dele tá bem pra frente. Então, ele tá sentado lá atrás do cavalo. Uma sela que deixa ele mais em pé, dá mais equilíbrio pro cavaleiro. É, mas aqui a sela é o vestido. Mais, vamos dizer assim, com mais técnica pra pessoa, entrega o cavalo melhor em menos tempo. Então, certo? Pode cobrar mais caro, se fosse o caso. Eu vi no ensilhar os cavalos ali, que eu acho, no negócio do peitoral ali ó. A hora que colocaram primeiro o peitoral. Eu acho que tinha que colocar primeiro o barrigueiro. Se tu gosta de assustar, vai virar a montaria, vai ficar enroscado e ele vai assustar. É. Aí, na verdade, se eu ver minhas selas, não uso peitoral. Não uso nada, entendeu? É... Não precisa, mas no caso, talvez uma sela que corra pra trás. Esse detalhe é importante. No próximo cavalo que a gente for mexer, o Marcelinho vai ficar junto, tá? Amanhã nós vamos mexer na égua. Então, vamos lá.